Fala pessoal ligado no agronosso, hashtag tamo junto nessa quinta-feira. Hoje eu vou jogar aqui um esterco na nossa horta. Na verdade ele é uma espécie de esterco aviário, pelo jeito, esterco de galinha, pato, dança, o que seja. E também ele tem folhas de eucalipto, tem tudo aqui. Árvores frutíferas, plantio de gramado, um monte de coisa, que eu comprei com o menino. E aí vou experimentar. Eu joguei ele lá atrás, para quem acompanha nós aí, na plantação de repolho e beterraba, que a gente plantou lá no fundo. Eu joguei isso aqui, joguei um corretor de solo também. Esse aqui é um esterco aviários, torta de origem vegetal, cinzas e casca de eucalipto. Essa aqui é a composição desse produto aqui, que eu vou jogar. Jogar tanto na beterraba, na plantação de repolho e nessa plantação aqui de alface, que ela já está crescendo já. Creio que mais uns 15 dias eu já vou colher ela. Então eu vou jogar isso aqui só para dar um reforço. Eu estou com ele ali meio que à toa. Os meus canteiros estão praticamente tudo cheio. Então eu vou fazer esse experimento aqui hoje, tá? Vem com nós. Hoje também choveu a noite toda praticamente. Está até caindo uma garoa aí. Tentar correr aqui para ver se dá tempo de jogar em tudo aí. Vamos lá. Quando é o adubo NPK que eu jogo? O 25, 15, eu jogo uma carreirinha assim. Uma carreirinha não. Esse daqui eu estou jogando toda a carreirinha. É um experimento. Vamos testar. Aqui no repolho, eu jogo ele no meio, entre um e outro. Quando o canteiro tem três, eu jogo primeiro desse lado, depois do outro lado. E aqui na beterraba eu uso o mesmo sistema do alface. Vou jogando de carreirinha no meio. E em todas as carreirinhas. Um saco daquele de 25 quilos, deu para eu adubar 10 canteiros. Cada saco de 25 quilos, consegui adubar 10 canteiros. Tá bom a conta. Esse foi o nosso vídeo de hoje, aqui na nossa horta. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronossos. Tamo junto. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho